Olá, meu nome é Madalena Evelyn, sou o 9º anual da Escola Gabriel Diniz. Eu faço parte da Academia Infanto-Juvenil, professora Silvana Bezerra de Matos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a rua professor Nathanael Cortes. O reverendo Nathanael Cortes nasceu em Açú, Rio Grande do Norte. Vê a luz em dia 12 de janeiro de 1889. Acompanhado em sua família, mudou-se para o Ceará, onde tomou residência no Senador Pompeu, e foi orante e praticamente começou seus estudos. Seus pais formavam um casal de pessoas simples. Entre as atividades campestas, moravam na fazenda à margem do Rio Panom, influente de Piranhas, município de Açú. Chamavam-se Ismael Pegado de Siqueira Cortes e um Belém Davos Cortes. O menino Nathanael começou a trabalhar muito cedo. Em 1913, com apenas 14 anos, recebia 500 reais por dia, um emprego considerado as duras penas da Estrada e Ferra do Ibaturité. Parte do ser oficial de pedreiro, Nathanael Cortes era presbítero e tornou-se pastor da Grande Presbiteriana. Viu a fala assim dia 12 de janeiro de 1989. A rua Provação Nathanael Cortes, que antigamente era chamada por alguns moradores de Rua da Capela, recebeu esse nome em homenagem a partir da Igreja Presbiteriana, que antigamente era localizada a primeira capela de São João Batista de Cedro, Ceará. Atualmente, onde é a rodoviária de Cedro, Ceará, antigamente era a fábrica Cortes, que era responsável pelos caroçamentos algodão e a fabricação de resíduos para o gado. A panificadora Rosa de Sarão e o Hotel Catarão do Sertão antigamente eram o depósito da família Cortes. A casa de Doutor Plácido era a fábrica de saboaria, que era responsável pela fabricação do sabão. Os principais locais históricos são a Igreja Presbiteriana, a rodoviária de Cedro, Ceará, a Praça dos Leões, o Hotel Catarão do Sertão e a panificadora Rosa de Sarão. Obrigada pela atenção!